O jogo já teve muitas coisas roubadas, como a peça nova que te ajudava a fazer um gerador de 80 segundos em apenas 1 e a seringa com agente hemostático que permitia você se curar em apenas 1 segundo. Mas, definitivamente, nenhum deles chega aos pés do quão odiado era o Memento Mori. Memento Mori é um ditado latino que se traduz como lembrar da morte barra lembrar da mortalidade. E há como eu lembro, xablauzinho. Eu tenho flashbacks do Vietnã toda vez que eu lembro da oferenda de Lobby Simulator. Pra quem não sabe, as oferendas de Memento Mori davam pro Kili a capacidade de mementar o sobrevivente e pular todo aquele processo de sacrifício de colocar os sobreviventes no gancho. Com o Memento original, similar ao DS original, ele funcionava independente de enganchar ou não. Você poderia derrubar o sobrevivente uma vez e instantaneamente mandá-lo pro Lobby. Ai que delícia! Porém, não era só possível matar os sobreviventes com as oferendas, como também através de algumas perks e complementos. Como por exemplo, com a perk rancor após todos os geradores serem feitos, o Kili teria o poder de insta-down. Ou seja, derrubar o sobrevivente com apenas um hit. E com o sobrevivente no chão, o Kili poderia mementá-lo. E no caso de Devour Hope, após 5 stacks, ele dava o mesmo efeito de rancor. Derrubou, insta-down, mementou. E mais impressionante ainda, são os addons do Myers de Tombstone e pedaço de lápide. Que permitem o stalker mascarado mementar o sobrevivente ao chegar no tier 3 sem nem ter a necessidade de derrubá-lo. Apenas chegando perto dele, agarrando ele e já era. O Mori é uma oferenda padrão do jogo, ou seja, ela veio junto com o lançamento do jogo. E como você pode imaginar, os jogadores não achavam ela nem um pouquinho justa. E mesmo com o Machiocote tentando explicar que o DBD é pra ser um jogo frustrante e que os jogadores precisam entender isso. O patch 1.5.3 nerfou as oferendas de uma forma que fosse necessário enganchar o sobrevivente ao menos uma vez, para só assim ativar a oferenda Mori. Tudo ficou perfeito após esse dia, certo? Errado, chablauzinho. E isso só adicionou um passo a mais pro Killer comer a sua bundinha. Já que naquela época não existia BT padrão, o Killer poderia só esperar você sair do gancho, te dar um hit e te mementar. Tudo isso com 7 geradores restantes. Sim, essa é uma forma dramática de dizer que faltam 5 geradores pra fazer. O Memento Mori, por mais que fosse deveras divertido totalmente remover um Zemanel do jogo, bem rapidinho, eu não posso negar, ele totalmente quebrava a partida. Quem joga de Killer sabe que existe uma curva de dificuldade durante a partida, que geralmente é decidida já no começo do jogo. Por exemplo, se o assassino tem muita pressão e ele consegue atrasar os primeiros geradores enquanto engancha vários sobreviventes, o jogo dá uma facilitada. Mas caso o Killer não consiga enganchar os sobreviventes rápido o suficiente no começo da partida, ele já sabe que vai ser um jogo complicado. E geralmente, pra resolver esse problema existe uma simples solução, que geralmente é remover um sobrevivente o mais rápido possível da partida. O que os jogadores chamam de túnel. No momento que a partida é de um assassino contra 3 sobreviventes, o trabalho do Killer fica muito mais fácil e a curva de dificuldade vai quase pro chão, no geral, claro. Pois o Killer pode ser não tão bom assim e os sobreviventes podem ser muito competentes, mas, no geral, um Killer contra 3 sobreviventes é muito mais tranquilo pro Killer. Então, se o túnel é um caminho facilitador, obviamente muitos assassinos vão seguir por esse caminho. E se existe uma oferenda que facilita esse caminho ainda mais, é claro que os Killers vão usar. Pois é, não precisa ser um gênio pra dizer que a oferenda era muito popular e também muito quebrada. Se no começo da partida você visse que a oferenda do Killer não virou, você trancava a bundinha e sabia que ia ter que fazer o loop da sua vida pro seu time ter uma chance. A oferenda era um problema e apenas no patch 4.4.1 em dezembro de 2020 que ela finalmente foi nerfada para a forma que se encontra até hoje, necessitando enganchar o sobrevivente duas vezes para só assim matá-lo. Os Main Survivors foram uma loucura com esse patch chablauzinho, eles quase beijaram o Machiocotê na boca. Mal sabiam eles que apenas um ano depois seria lançado o MMR. A ignorância é uma benção. Os Main Killers não gostaram, obviamente, pior ainda sabendo que o item da chave, que na época era muito roubado, ainda estava no jogo. Mas se você jogava os dois lados, você sabia o quão imoral essa oferenda era. Mas, Profits, o Machiocotê disse que o jogo é pra ser frustrante e como Killer, eu utilizava o Memento Mori para fazer o jogo ficar do jeitinho que ele queria. Muito esperto, chablauzóide. Existem coisas que você gosta e eu posso não gostar. Da mesma forma que geral, eu odeio esse mapa do pântano que eu adoro. Como eu falo no vídeo que está na sua tela, agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.